Boa tarde a todos. Vamos dar sequência à nossa aula do sistema respiratório. Hoje falaremos agora de anatomia da traqueia e os bronquios fontes, ou bronco de primeira ordem. Meu nome é Márcio Babinska, professor do departamento de morfologia e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. A traqueia, o sistema respiratório como um todo, já falado previamente, a embriologia, não por menores, porque existe a disciplina de embriologia, mas lembrando que o broto laringotraqueal, ou de vertículo respiratório, é dado a início da formação do sistema respiratório, a partir desse intestino primitivo. Por isso essa relação importante da laringe, mais da laringe com a faringe e esôfago, e também da traqueia agora com o esôfago. E a falha que pode ocorrer nessa septação, que são a apoptose celular, aceitando então o tubo muscular do esôfago, dessa parte muscular da traqueia, músculo traqueal. Isso podendo levar ao que nós observamos em B, uma abertura contínua. Então, uma fístula tráqueoesofágica. Isso é dramático em algumas situações pós-natais de crianças. Ou também vamos falar agora de algumas situações patológicas da migração da glândula tireoide através desse primeiro segmento de formação, dos arcos desse respiratório. E a associação, a relação na superfície com a traqueia. Bom, a embriologia colorida agora, mostrando a formação. E agora a gente vai partir, a partir desse ósteo, aqui dessa glote, da rima da glote, da cavidade infraglótica para baixo. Falamos da laringe até aqui, e agora a gente aborda abaixo. Então, no modo desenho 3D, mostrando novamente, então, essa parede aqui, que é uma parede anterior do intestino primitivo, então ela se projeta, algumas células começam a se projetar para frente, criando um divertículo. Assim que, fisiologicamente, vocês podem aprender o que é um divertículo de zen, que é um divertículo verdadeiro, falso, divertículo, que vocês vão aprender lá, gastrointestinais, é isso. Então, uma parede de tecido que, por algum motivo, por pressão, ou nesse caso, por diferenciação celular, indução também, ela acontece essa projeção dessa parede, criando um divertículo, esse divertículo respiratório, que evolui, então, aqui para, ou também chamar de divertículo laringo-traqueal, formando a laringe, a porção mais alta, essa relação perto das setas, e mais baixo, então, a traqueia com seus brônquios. Esses brônquios vão se digitando, se formando algumas projeções de cada lado, então, são os brônquios de primeira ordem aqui, depois de segunda ordem, e mais à frente, terceira ordem. Então, seriam os brônquios principais, os brônquios secundários, e os brônquios terciários. Aqui, nós observamos, então, é exatamente o ponto de bifurcação, né? Então, aqui pode ocorrer uma fístula, como falei para vocês, uma falha nessa septação, uma fístula tráquea esofágica, ou aqui, ou com coto esofagiano, que veja, olha, a atresia do esofágico, ele não desenvolveu, né? E aí, a primeira mamada, no pós-natal, o líquido acumula aqui, pode retornar e fazer um broncoaspiração, né? E aqui pode ter um coto distal com a boca do esôfago aberto na traqueia, né? Ou, às vezes, somente aqui, o esôfago completo, sem atresias, com uma parede anterior do esôfago tocando nessa musculatura da traqueia e abrindo uma fístula tráqueoesofágica. Aqui, no adulto, como se organiza, então? A traqueia, ela apresenta esse anel cartilaginoso, são vários anéis cartilaginosos, em formato de letra C, observando no plano axial, onde está revestido por uma mucose, um epitélio, que vocês nunca mais vão esquecer, que é o epitélio pseudo-certificado, cilindro, ciliado, de células caliciformes. É uma musiquinha mental que eu ia ficar o resto da vida de vocês. Já estou adiantando aí, então, a histologia de traqueia. Vejam que aqui tem um músculo traqueal, né? E esse músculo traqueal, ele é muito íntimo de uma membrana, um tecido conjuntivo, frouxo, uma face aqui, né? E já do esôfago. Então, quando ocorre essa falha aqui, é uma abertura, uma físta, uma abertura, entre a cavidade traqueal respiratória com a esofágica. E aí o risco, como disse, essa anomalia pode trazer, dependendo da anomalia, algo fatal, né? Eu já me deparei com uma situação dessa bem chata, mais à frente eu conto com vocês. É com desfecho fatal, infelizmente, um bebê. Então, vejam, nessa região, eu vou colocar, vou voltar aqui, uma canetinha para a gente evidenciar melhor. Então, essa região aqui é uma região que pode ocorrer falha, né? E a comunicação. E também, ela é rica, então, é uma região comum. Quando falar de quem vai irrigar, quem vai nutrir a traqueia, nutrir o irrigar, o esôfago, tem os ramos que se comunica, se anastomosa, os ramos traqueobronquiais e ramos esofágicos. Eles se anastomosa aqui. O plexo venoso que drena também se encontra aqui, né? E aqui, nesse plano, encontra glândulas, aí secretoras para o respiratório. Aqui tem um exemplo disso que eu falei para vocês, uma fístula traqueosofágica. Nesse esquema do lado, de novo, aquele de verticularinho traqueal, né? E vejam, nesse plano aqui, A com B, ele está se formando e há um fechamento. Umas pregas aqui vão fazendo, criando uma septação e fechando aqui. Então, criando um septo traqueosofágico. Quando não ocorre isso, e esse aqui é o normal, deveria ficar separado, ocorre isso aqui, gente. Então, que é uma fístula traqueosofágica. Ou uma alteração aqui em 90, 95% das fístulas, então, é um segmento superior, onde, então, o esôfago, que é essa primeira imagem que fica um fundo cego, um esôfago atrésico, uma atresia, e a porção distal, o caudal desse esôfago, se prende a traqueia aqui. Então, aqui, a primeira mamada, pode ocorrer uma broncoaspiração. Ou, também, em B, aqui, não é tão comum, mas entra dos 5%, e pode ocorrer. Então, esse cotoproximal, ele não tem atresia, e sim, o esôfago proximal, ele abre numa fístula traqueosofágica aqui na traqueia. Então, essa é mais trágica, o leite vem e já encharca o pulmão. Lembrando que o atresia, o cotodistal, que é atrésico. Aí, tem em C, aqui, uma fístula dupla, que pode ocorrer também, não muito interessante, ou essa fístula sem atresia esofágica aqui, ou atresia esofágica sem fístula, ou ainda, a ausência, a plazia, então, de traqueia. Então, você não tem traqueia aqui. São variações, lembrando que 90% acontece dessa forma. Então, a traqueia, ela se apresenta de uma forma em ampulheta, que está aqui, estreitada, uma estenose, uma constricção, pode apresentar ausência de anéis catilaginosos, na inspiração, fica inflado, na expiração, ficam quase colabando. Eu posso ter uma deformidade de catilagem, um estreitamento, aqui, na letra I, e no J, então, a normalidade de bifurcação. A gente vai abordar mais à frente agora aqui. Então, essa imagem mostrando o espectro fenóptico patológico desses anéis, aqui, normal, então, tem anéis catilaginosos, em toda a sua extensão na traqueia, na carina, na bifurcação, e depois se continuam com os brônquios fonte. Pode ter a genesia de anéis catilaginosos, traqueomalácea, que é essa outra situação aqui, então, as catilagens não são bem estruturadas, não são bem rígidas, para manter essa perviedade, porém, tem, então, a estenose, anéis catilaginosos mal desenvolvidos, mas menores, estreitando aqui, ou a traqueia contínua, imagina vocês aqui, então, a grande traqueia, e aí, ou ainda aqui, as fístulas, podendo apresentar, assim, alguns pontos, como foi falado aqui, que é essa abertura. Então, vejam vocês, aqui o anelzinho menor, traqueia, representando o D aqui, D linha, aqui, então, a traqueomalácea, aqui a ausência, né, de traqueia, e aqui o normal, ok? Então, essa é a organização. Algumas anomalias embriológicas acontecem na migração, falei para vocês, da tireoide, a tireoide, da hipoforame cego, migra, migra por essa fístula, aqui, através da língua, da base da língua, anterior às cartilagens, da laringe, estão aqui, e podem ficar situadas, anterior, aqui no plano mediano, abaixo, à frente da traqueia, em vários planos, então. Essas variações, da migração, da cartilagem, da glândula, da tireoide, então, podem trazer algumas situações que, é importante se entenda isso e tenha uma diferenciação com algumas situações mais graves, malignas, né? Nessa imagem, então, um cisto branquial, veja, eu tenho, quando você tem aquela fístula, que existe aqui, o forame seco da língua, a gente já vê em gestório, existe um ducto tireoglosso, então, um glosso língua, que vai dar para a fixação de quem? Da tireoide, aqui embaixo, ela tem origem lá nos primeiros arcos, migra através da língua desse ducto tireoglosso, pode, em algum ponto, depois de migrar, ficar essa fístula pérvia, e aí, acaba se desenvolvendo com o acúmulo de secreção, nesse caso, até secreção de cavidade bucal, saliva, forma um cisto tireoglosso, ou pode se apresentar a um cisto branquial, né? Então, veja, aqui, isso aqui não é uma espinha, né? Então, pelo amor de Deus, a gente tem essa sinal aqui de flogose, né? Parece uma espinha, mas tem que se investigar direitinho com imagem para ver se tem uma relação atômica importante. E aqui, veja, são os pontos, né? Esse aqui é o ducto tireoglosso, a tireoide está lá, e ele pode continuar a perna, então, drenar a secreção, formar cistos, né? Branquiais, aqui é mais pré-ioides, né? Esse é mais alto aqui, ou pré-traqueais, e dois e três, né? Às vezes, está rechaçando aqui a tireoide para baixo. Então, são essas elevações aqui na superfície que você palpa, e não é uma prominência laringeal, é algo móvel, tem que investigar essa massa, né? E aí, o tratamento, a gente não tem como, é cirúrgico, por que pareça, tem que fazer uma, isso aqui meio, parece agressivo, mas é uma incisão que você tem que secar todo o plano e fechar toda a fístula, até na base. Esse cisto, vejam, ele pode ser anterior, veja que é de uma tribo, né? Então, procura por um médico, se não me engano, latino, ele tem aqui um cisto branquial mais anterior, né? Anterior a traqueia, ele migrou, né? Alguns até ficam um furinho e sai secreção aqui na frente, na saliva, na pele, então até fica mais fácil o diagnóstico. Ou esse outro aqui, um cisto branquial, ou às vezes, groma cístico. Esse aqui, é importante tomar cuidado, quando é nesse trígono posterior, porque eu tenho que fazer diferenciação com um linfonodo, que nós chamamos linfonodo de Virchow. Veja, nessa fossa supraclavicular aqui, olha, externo, clíduo, mastório, eu tenho então aqui o trígono posterior, eu tenho aqui um, nós chamamos isso de linfonodo de Virchow, um nó de Virchow, ou sinal de Virchow, ou sinal de Trosier. A literatura indica que seja chamado semiologicamente de sinal de Virchow-Trosier, ou Trosier-Vichow, enfim. Qual a importância disso? É que, para diferenciar de um cisto branquial ou um groma, é que eu tenho toda a linfa da cavidade abdominal e parte da pélvica aqui, ela chega até esse cisterno do quilo, então levando o que? Linfa, né? E aí, essa linfa, ela é trazida pelo ducto torácico, né? Até aqui, no ducto linfático, até na veia, estão vendo que a veia jugular externa está aqui e a subclávia está aqui. No ponto da junção da jugular interna com a jugular, com a subclávia, o ducto torácico, ou ducto também chamado de PQ, esse ducto PQ, ele desemboca aqui. Imagina, se eu tenho um tumor gástrico, uma tumoração, eu posso ter células metastáticas que seguem pela linfa aqui, pelo ducto PQ, chegando até na região supraclavicular e esquerda, somente do lado esquerdo, tá? Então, eu tenho que observar essas massas aqui e diferenciar se é um tumor com sinal de Vichov-Trosier diferenciar de um cisto branquial. Então, é importante essas massas cervicais aí fazer diferenciação. Aratomia superfície da traqueia, como eu falado anteriormente, em laringe, dois do segundo ao quarto, do segundo ao quinto, para ter uma variação, de dois a quatro anéis traqueais. Então, a traqueia tem uma porção cervical e uma porção torácica. Então, vejam, aqui na primeira porção, a porção cervical, ela está encoberta anteriormente, do primeiro ao segundo, terceiro anel, pelo ístimo, né, da glândula tireoide. E, lateralmente, ela tem uma íntima relação com os lobos, o direito e o esquerdo da tireoide, tá? Então, é uma vista superfície. Aqui, mostrando essa parte cervical, a traqueia, ela está situada anteriormente, ao esôfago, que está situada anteriormente o corpo das vetras nessa linha mediana, né? Notem que aqui, em marca d'água, atrás do manúbrio, então, eu encontro várias estruturas. E, como esse ângulo diluir, que é a junção manúbrio-external, e é o ponto de união da segunda cartilagem costal, essa angulação me ajuda, define, então, a traqueia porção torácica, ela se encontra exatamente aqui, no mediastino superior, e ela, logo na transição do superior para inferior, para não variar, ela bifurca ou na linha, ou acima, no mediastino superior, ou o mediastino inferior. Geralmente, o mediastino inferior, eu vou encontrar os brônquios, os brônquios-fonte, né? O brônquio principal é esquerdo e o direito. Até porque, lembra que eu falei para vocês, nós temos a horta aqui, essa porção ascendente, ela tem o término no ângulo diluir, e o arco da horta transita a partir do ângulo diluir, nesse mediastino superior, transita posteriormente por sobre quem? Por sobre o brônquio principal esquerdo, o brônquio de primeira ordem, tá? Então, vejam, ele mantém essa, a traqueia ainda mantém relação, então, com a horta, aqui lateralmente, né? E anteriormente, ela é cruzada aqui pelo tronco bráquio cefálico, a artéria carótida comum esquerda, principalmente, às vezes, um pouquinho a subclávia esquerda, mas, principalmente, a carótida comum esquerda e o tronco bráquio cefálico mantém relação com a traqueia intratorácica, porção intratorácica, tá? Então, essa imagem dentro da anatomia superfície nos favorece, no entendimento, então, vejam lá, que a traqueia, a porção cervical, dois a quatro anéis, adentrou a abertura da cavidade torácica aqui, eu tenho, então, a traqueia é no meio intratorácico, então, nessa intratorácica, ela mergulha exatamente no plano mediano, no mediastino superior, essa é a mediastino superior, então, à frente, aí, do esôfago, né? E do corpo das vértebras, e atrás, eu diria que, aqui do arco da horta, então, a porção final dessa traqueia, né? Aqui no meio intratorácico, ela está atrás do arco da horta, e a direita, ela está à esquerda, que se encontra à direita, é a veia cava superior, a veia cava superior está exatamente ao lado direito aqui da traqueia. Do lado esquerdo, depois que a traqueia torna-se, exatamente, acaba limitando, né? Posteriormente, o início da, dessa porção de arco, ao início da traqueia, do esôfago, da horta, desculpa, da horta torácica. Então, essa relação aqui, ângulo de lua é importantíssimo, e os espaços intercostais direita e esquerda para a escuta, como já falamos. Aqui, mais uma vez, esse em maior aumento, né? Dessa relação, como é importante nós termos essa noção. Vamos falar de topografia da traqueia. Bom, a traqueia, ela faz parte, então, do meio de condução do ar. Nós temos uma porção que é chamada porção de condução e porção de hematose. E aí, são divididos em zonas, né? A zona de condução do ar, lá na via superior, tem cavidade nasal, onde aquece, umidece o ar, faringe, laringe, e aí a traqueia, né? Aí compreende a zona de condução. Então, nesse caso, tem a traqueia, brônquios, que são os brônquios de primeira e segunda ordem, e terceira ordem, que são os terminais, né? A zona de transição, onde acontece, eu tenho aí já os brônquios respiratórios, são as sequências dos terminais, os ductos alveolares, sacos alveolares. E a zona respiratória acontece somente nos alvéolos. Há quem diga, na literatura, alguns fisiologistas, que na zona de transição já acontece algum tipo de hematose, né? Não diria que nos brônquios respiratórios, nos ductos alveolares, aí, há quem diga que ocorre uma certa troca, tá? Mas, principalmente, nos sacos e nos alvéolos é que ocorre isso. Então, a gente vai falar da traqueia e dos brônquios aqui, inicialmente. A topografia. Então, assim como a laríngea, ela, ela, ela literalmente faz um esqueleto, né? Cartilaginoso, é, que imita aí os corpos vertebrais, né? Anéis cartilaginosos, em formato de letra C, tanto na porção cervical quanto torácica, sendo que são abertos posteriormente. E, posteriormente, então, mantém a relação com o esôfago. Nesse caso, a traqueia cervical e porção torácica, a parte mais íntima dela posterior é o esôfago, tá? Anteriormente, então, ela mantém a relação aqui com os, as, os lobos da granula tireoide, direito e esquerdo. Existe uma fáscia que embainha ela aqui a partir da, da cartilagem cricoide, ou termina a fáscia de coli, né? Então, eu tenho aqui a baixa continuação que é a fáscia pré-traqueal, onde envolve a traqueia, envolve o esôfago aqui, Nessa imagem, então, nós conseguimos observar a divisão da traqueia, né? Entre a porção cervical e a porção intratorácica, que mergulha nesse mediastino superior. Então, a porção cervical, ela está nivelada entre C5 e C6, o disco, nesse caso, o vértebra seria C6, até a T1, a primeira torácica. Da T1, entre T4 e T5, eu diria, disco intervertebral T4 e T5, mas seria T4, eu tenho aqui a traqueia, então, torácica, intertorácica, e aqui ela tem a bifurcação, pode ocorrer variações, maior ou menor grau, mas geralmente, então, T1 a T4, né? Essa divisão da porção da traqueia. As dimensões, então, como eu falei, de C6 até T4 e T5, toda a extensão, de C6 até T5, né? Que a literatura nessa imagem traz. Então, essa é a extensão da traqueia, lembrando que da C6 até T1, cervical, e aí eu diria que C1 ou já T2 até a T5, a porção torácica, no mediastino superior. Então, ela começa na porção interna na região chamada infraglótica, ou subglótica, e na superfície, na cartilagem cricoide. Então, prende o primeiro anel traqueal à cartilagem cricoide por ligamento aqui, que são ligamentos tecido conchilfibroso, fixando, então, a cricoide. Então, o crico-traqueal nesse plano, e todos os outros são chamados agora de ligamentos traqueais, anterolateralmente. Posterior, ele, então, esse anel cartilaginoso em toda a extensão traqueária, ele é incompleto, eu tenho um músculo traqueal. As dimensões da traqueia, então, ela apresenta mais ou menos de 9 a 15 milímetros de comprimento, 21 a 27 milímetros, então, de largura externa e interna de 12 a 18 milímetros. Eu tenho aí mais ou menos 12 milímetros de comprimento, então, como um todo, é a média, né, dessa. E aí, aqui na bifurcação, na altura T5, né, então, lá no ângulo diluir, um pouquinho abaixo, talvez, no nível, você vai ter uma bifurcação inteiramente chamada de carina, né, então, tem uma cartilagem, tem um formato um pouco diferenciado das outras, que são em anel, que apresenta um aspecto triangular com a base voltada para cima, e o ápice para baixo. E aqui, o bronco principal direito, ou de primeira ordem, e o esquerdo, segunda ordem, existe uma diferença de angulação, então, no plano mediano, se eu traçar um ângulo aqui, eu tenho em torno, mais ou menos, de 20 a 30 graus, né, de abertura, de abdução no plano mediano do bronco principal direito. Do esquerdo, de 40 a 50 graus, praticamente o dobro. Notem, então, que esse fato anatômico é importante, porque o bronco principal direito, ele é mais, o diâmetro é um pouco maior, né, ele é quase que mais retilíneo, né, e o esquerdo, ele é mais oblíquo, mais alongado também, e tem essa angulação maior. O que favorece, às vezes, uma intubação, que a gente chama de intubação seletiva. O médico coloca o tubo oro-traqueal, ele vem até aqui, e aí, se não tiver assistido com os aparelhos novos hoje, na intubação, você, o laríngo, né, com câmera de vídeo, você acaba colocando o tubo, um pouquinho desviado com a boca dele, aqui para o bronco principal direito. Sempre atestado após a intubação, com uma ventilação, com um dispositivo ventilatório, que é chamado de ambu, realmente de ambu, parece uma bola de tubo americano, e você infloar através do tubo, e aí você vai perceber se existe uma expansão bilateral do tórax, ou unilateral. Se for unilateral, à direita, você fez uma intubação seletiva. Não há motivo de desespero, basta tracionar um pouquinho, e aí depois testa de novo. Testou, houve a expansão bilateral, então, o ósteo, a boca do tubo, está exatamente nesse plano, que é para ficar, para proporcionar o ar para os dois broncos, para os dois pulmões. E aí, depois desse momento, é que eu vou encher o cuff. O cuff é um dispositivo, uma membranazinha também, de ficar ao redor da porção final do tubo, e que tem uma tubulação na parede desse tubo, até na superfície, onde você enche o cuff com ar, uma seringa aí, com ar ou até líquido, às vezes, para poder destender, e aí tocar na parede, na parede da traqueia, esse tubo, e aí o fixar internamente. Externamente, tem uma, geralmente, um dispositivo para amarrar, o tubo na superfície, prender na superfície. E é o que eu falei para vocês, às vezes, quando tem uma ventilação assistida, mecânicamente assistida, pode fazer pequenos movimentos aí, e lesionar lá em cima, como eu falei para vocês, as catilhas laríngeas, prega vocal, ou aqui embaixo, fazer tráquea ou malácea. Então, existe um tempo para que o paciente fique com o tubo orotraqueal. Então, aqui uma imagem, de uma broncoscopia, mostrando para vocês aqui, como é a organização da morfologia interna. Então, eu verifico todos os anéis cartilaginosos aqui, proeminentes, na superfície da luz traqueal. É uma depressão entre eles, então, que eu tenho a mucosa revestindo o anel, revestindo os ligamentos traqueais. Posteriormente, se observa aqui, um pouco, meio apagado, mas essa região mais lisa, percebe? É que termina, então, os anéis catilhas novas, aqui é músculo traqueal aqui atrás. Lá, o fundo, percebemos aqui, que existe um ponto, e dois fundos cegos. Então, aqui é a carina, a porção final da traqueia. O lado direito, aqui é uma intubação, o paciente está deitado, e a sua visibilidade é essa. Parede posterior aqui, esôfilo está para baixo, anterior, então, tem aí os anéis cartilaginosos. Aqui, se ele está deitado, esse é o lado direito, esse é o esquerdo. Então, aqui é o início do bronco, o fonte, o bronco de primeira ódio, o principal direito. e aqui o esquerdo. Vocês conseguem já notar, nessa imagem, que aqui, a angulação já é diferente, ele está muito mais angulado para cá, eu já vejo de imediato a parede posterior desse bronco, o principal esquerdo, já o direito, ainda um pouco mais ao fundo, como fosse, parece que o túnel está mais próximo, a luz dele. Então, a parede, e é devido àquela angulação de 20 a 50 graus. Então, nós temos um diâmetro, foi feito um estudo, e aí, então, ele é 25 milímetros anterior e o posterior, e 27, e lateral dessa porção interna, da luz da traqueia, né? E lá embaixo, nisso, proximal, traqueia proximal, então ela é mais alargada, no seu plano mais superior, e no plano mais inferior, próximo dos broncos, ela vai se estreitando, então, praticamente pela metade. Então, tem um plano de diâmetro de 10 a 13, tanto o anterior, o posterior, quanto o lateral, e aí, com esse bifurco. Então, veja, a traqueia, ela apresenta a porção mais alta, mais dilatada, e mais estreita, distalmente. Aqui uma imagem de livro mostrando, mais próximo, então, a carina, esse nome próprio, dessa cartilagem, que eu falei para vocês, tem uma organização diferenciada na superfície, né? Lembra aquele triângulo que foi para vocês, os anéis, se continua um grande anel aqui, o último traqueal, na bifurcação, esse anel, ele se projeta dos dois lados aqui, então, formando essa bifurcação, separando, para fazer uma aceptação desse anel cartilaginoso, anel cartilaginoso, e aí dando origem ao bronco principal direito e ao esquerdo. Note o direito como ele é mais retilíneo, né? E aqui o esquerdo, como tem uma parede mais anteriorizada, devido à angulação de 20 a 50 graus, que é diferente do lado direito. Aqui, hoje, novos aparelhos, hospitais privados, né? Já, alguns já dispõem desse sistema de laringo com câmera, que facilita bastante o profissional, né? Mas, talvez, no momento que vocês estiverem já trabalhando como profissionais médicos, já poderão ter esse acesso, né? Mas, hoje, ainda no serviço privado e alguns públicos ainda é o clássico, né? Então, veja, aqui está o tubo, né? Esse aqui é o tubo orotraqueal. Então, ele tem vários diâmetros apropriados ao paciente, né? Por isso, é importante saber o diâmetro que se tem essa traqueia. E aqui, ao final do tubo, ele tem o cuff, então, uma membrana, está aqui, que tem uma comunicação aqui, por exemplo, essa tubulaçãozinha, que é um dispositivo externo para você encher de ar aqui ou de líquido para poder dilatar ele e prender internamente nas paredes essa traqueia, né? Esse tubo lá na traqueia é um pouco mais baixo do que o do exemplo. E aqui, o dispositivo para a ventilação mecânica. As relações anatômicas cervicais. Então, a traqueia, ela está à frente do corpo das vértebras, né? E mais, entre as vértebras e a traqueia, eu tenho o esôfago. Então, essa é a relação, superiormente com a cricoide, né? Especialmente. Anteriormente com, então, revestida aqui pela fáscia que é a pré-traquel, com lâmina pré-traquel. É uma projeção que a gente vê aqui. Então, veja a fáscia de colis, superficial em azul aqui, superficial, se projeta revestindo aqui a musculatura infrioide, se fixa nas cartilagens no final da cricoide-tireoide e dando início, então, aqui agora, a essa fáscia pré-traqueal, né? Que envolve toda a traqueia. Isso é importante saber por quê, gente? Vejam, às vezes, um abscesso dentário, né? Aqui em cima, ou de face, ele pode migrar pela fáscia, aqui a mão não se mostra, mas tem uma fáscia que se continua a superfície aqui, pode migrar ou por aqui mesmo, migrar pela fáscia, chegar a adentrar aqui a fáscia pré-traquel, né? E chegar no mediastino, tá? Então, às vezes, eu posso ter um abscesso aqui de cavidade oral, cervical ou tumoração e migrar para baixo. Assim como também a glândula tireoide aumentada, né? Ela pode, então, hipertrofiar, existe o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. São questões relativas à questão funcional, né? O bosse aumentado é um tecido celular que está aumentado, né? Dessa, pode estar ligado ao hipotireoidismo ou não, a um desses processos, mas se bosse aumentado, então, ela pode ser mergulhante, pode essa parte, essa tireoide mergulhar aqui para dentro do mediastino e comprimir nevo laríngeo recorrente. Eu já vi paciente com roquidão e foi se investigar a uma radiografia de tórax, né? Associada, vi uma massa que aí se pensa em timoma, que é um tumor último que está logo aqui na frente, ou pode ser um bócio mergulhante, uma tireoide mergulhante. Não esqueçam disso, ela mergulha pela fáscia pré-traquel, tá bom? Então, a fáscia ele colhe. Aqui num corte axial, já mostrei anteriormente, essa fáscia pré-traquel envolve, então, a traqueia e as glândulas, os lobos direitos e esquerdo da tireoide, por isso que mergulha e envolve também o esôfilo. Então, uma continuação dessa fáscia superficial criando esses compartimentos e uma íntima relação com a bainha carotídea. Essa fáscia ele colhe. Aqui um corte histológico, um desenho do Néter, nós conseguimos visualizar claramente, então, aqui o anel cartilaginoso da traqueia, o músculo traqueal, né? E a membrana, logo abaixo, é fibra elástica, que na realidade acerta um pouquinho mais pra cá. Então, isso aqui é a traqueia e aqui o esôfago. Então, são compartimentos individualizados, mas podendo existir aquela físsula que eu havia comentado com vocês. A relação da traqueia com outras cavidades, então, na realidade, superiormente com a laringe e posteriormente já tem contato com a cavidade esofágica do sistema digestório. Relações com os músculos, então, na superfície, o mais íntimo seria esses músculos, ternotireóide, que está aqui, né? Então, eles são os mais íntimos e lateralmente tem o esterno ióide, que está lá em cima. Então, criam esse V aqui pra vocês, né? Então, um V que nessas barges favorece, anatomicamente, na superfície, a palpação e o acesso cirúrgico é pra uma traqueotomia ou mais superior pra uma cricotirostomia. Então, lembrando que aqui, além dessas veias tireoide inferior, pode existir uma artéria tireoide a ímã e dificultar o processo. Relações com a faringe, então, não existe, mas seria mais posterior, né? Superior. É principalmente com o esôfago aqui. Lembrando que o esôfago, então, posteriormente, a porção inferior da faringe tem aquele trígono de Lamier, quilian Lamier, que pode fazer uma fístula aqui nesse plano posterior. A relação superficial, então, depois da musculatura, tem um plano mais superficial que encontra as alças cervicais do plexo cervical que enervam aqui os músculos infraróides, pele, desse plano mais superficial. Relação com carótida, então, lembramos que ela está dentro da bainha carotídea, mas ao lado, né? Da traqueia. Então, essa imagem mostra que a traqueia está aqui e aqui o desenho é esquemático, né? Óbvio, mas estão muito íntimas da carótida comum, então, ela está do lado direito e esquerdo da traqueia e mais posterior aqui ao tiróide. Então, a glândula tiróide está aqui e aqui e a artéria mais posterolateral à traqueia. Então, essa é a relação com vasos. As relações anatômicas torácicas, então, mergulhou aqui na abertura torácica superior à frente do esôfago, aqui no outro plano mostrando novamente a relação lateral com as duas carótidas, cruzada pelo tronco bráquiocefálico direito, arterial, carótida comum esquerda à esquerda e continua superiormente. Aqui a traqueia esôfago e já mergulhando nesse mediastino superior aqui. Essas relações torácicas, então, a traqueia, ele está à frente do esôfago, ele está posterior e um pouco mais baixo, então, ele torna-se mais à esquerda aqui da traqueia. E lembrando que ela mantém o arco da horta, mantém relação com a traqueia, o tronco bráquiocefálico cruza aqui anteriormente nessa imagem cadavérica, foi feito um corte, então, exatamente na bifucação aqui na carina. Então, vejam anteriormente a porção ascendente da horta, a porção descendente, esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito. Esse é um corte, uma vista superior. Lembrando que quando é vista por imagem axial, ressonância, tomografia, ao contrário, a vista é inferior, sempre estou olhando de baixo para cima. Aqui eu estou olhando de cima para baixo, uma foto desse plano axial superior. Então, aqui o lado esquerdo e o lado direito. Então, aqui o esôfago a horta, essas relações, até posso mostrar o corpo vertebral com uma alteração degenerativa. Relação torácica, então, com o esôfago, vista essa imagem aqui, posterior, intertorácica, o nervo vago direito está aqui, eu tenho a cava superior, que está exatamente aqui, nesse plano, eu encontro a veia ásigo, cruzando aqui, então, o bronco principal direito, como o lado esquerdo eu tenho a horta, aqui eu tenho a ásigo, e ela tem contato com a traquéia. Então, ásigo, vago, esôfago, e cava superior, são as relações à direita. À esquerda, então, o nervo vago direito, então, vejo aqui, a traquéia, praticamente, ela está escondida aqui, é o nervo vago e a horta esconde a traquéia aqui, além do tronco braxefálico, que está aqui, braxefálico carótida, observando aqui, eles estão cobrindo a traquéia e a horta também, tá? E aqui, o tronco pulmonar também, eu diria que o tronco pulmonar tem um íntimo contato com a porção inferior da bifurcação dessa traquéia. As relações, agora, um esquemático, tanto do lado direito, que é esse aqui, quanto do lado esquerdo. Então, comparem o esquerdo à horta, o direito ásigo, né? O vago dos dois lados, aqui, o recorrente, principalmente, né? Esse vago, ele transita mais anterior e depois lateral, no recorrente, o esôfago também. As relações ainda torácicas, observamos aqui, o timo estaria nessa região aqui, mais anterior, pode ter contato, né? O nervo vago direito, que está aqui, lateralmente, depois passa anterior, né? O nervo vago esquerdo, então, nessa imagem, eu consigo verificar o direito aqui, passando aqui, e o larínge recorrente, né? O outro vago à sua esquerda. Existe uma relação importante do nervo larínge recorrente, tem estudos, tem uma imagem do livro do do Rolinshed, do Scandalax, mostrando um estudo do Hunt com 100 cadáveres, a dissecção, então, o nervo laríngeo recorrente direito em 64%, né? E o esquerdo em 77%, tem uma relação direta com a traqueia. A lateral, a traqueia, é 33% à direita e 22% à esquerda, então, seriam esses que estão mais aqui, né? O antralateral, tem seis casos, na direita, e quatro à esquerda, e um caso à direita, o nervo não promoveu a recorrência. Então, aqui a relação, oito casos, ele transita na tireoide, mergulha, sei lá, na glândula tireoide, no lobo, né? Em 86 casos, estão aqui mais mediais, né? A glândula ilateral, a traqueia, em 99, estão mais posteriores, no plano que deveriam estar, exatamente, pós-se lateral, em 11 casos, lá do lado do esôfago. Então, esses oito aqui, são os preocupantes, porque eu diria que esses oito casos, somados em 96, eles estão muito próximos, né? Essa imagem aqui, só para lembrar, essa imagem do Scandalax, e essa descrição de um estudo de Hunt. Então, o Scandalax aqui, ele fez mais casos, né? Então, vejo aqui, eu diria que em 94 casos, eu tenho uma relação muito próxima com a tireoide, um risco muito grande de lesão numa tireoidectomia. aqui no cadáver, então mostrando a relação da traqueia, mais uma vez, o nervo aqui, vago, né? Aqui também, você vai observar esse plexo que se forma aqui, pulmonar, a horta, muito íntimo, esôfago lá atrás, tá um pouco rodada essa imagem, mas de qualquer forma, você tem uma ideia da bifurcação da traqueia em bronco principal, direito e esquerdo. Lembrando que o principal direito, ele é posterior à horta e a, é mais anterior ao tronco pulmonar. Então, desculpa, a horta não, a tronco pulmonar artéria, tronco pulmonar direita está à frente do bronco principal esquerdo, né? E a veia mais embaixo. E crânico e caudal existe uma regra mnemônica para vocês estudarem. De superior para inferior, você tem do lado direito, eu tenho a ABV, artéria, bronco e veias. Essa organização que tanto é que a teta aqui, bronco e veias, ok? Do lado esquerdo é o contrário, então eu tenho ABV, artéria, bronco e veias. Essa relação, novamente, a traqueia com a horta e os nervos, né? Num corte, vejo, com a imagem anatômica, ela é muito igual, semelhante aqui, a imagem radiológica, né? Então, a traqueia aqui, ela vai estar sempre esse anelzinho bem desenhado, por quê? Porque é pérveo, o ar, e o ar está no pulmão aqui preto, e aqui também. Então, o que está colabado atrás, o que pode colabar é o esôfilo. Tome cuidado com os vasos, então, também, para não ocorrer confusão. Uma coisa importante que você vai observar, uma radiografia simples do tórax, é quando se tem isso aqui, gente, estão vendo essa margem mais escura aqui, Está mostrando aqui traqueia com ar, nós chamamos de coluna de ar. Então, às vezes, observando a coluna de ar, você já vê se está rodado o tórax ou não, se a imagem está rodada ou não. Outro importante são os arcos costais. Agora, o importante, observando nessa coluna de ar aqui, é que se ela está desviada para um lado ou para o outro, pode ocorrer, então, por tireoide mergulhante, tumor, aqui nessa região lá direita, tumor pancocho, pode desviar, também pode desviar a tireoide mergulhante, o tumor, também, timoma. Então, algumas situações podem desviar essa coluna de ar, ok? Desde que a radiografia está bem centrada no tórax, você pode identificar um desvio aí, já imaginar em massas nessa região, para depois ter certeza do que é essa massa. A vascularização, então, arterial, vejam, eu tenho ramos que vão ser anastomosados, como eu falei, da tireoide inferior, ser anastomosa, mas, principalmente, usamos de terceiro arco catilaginoso, aqui para baixo, eu tenho ramos, então, da tireoide inferior, essa tireoide inferior, e anastomose de ramos aqui, que são ramos intercostais também. Então, vejam, mas os principais, observem, aqui em cima, então, usamos intercostais, usamos o estereoide inferior, a gente vai mostrar em outra imagem, mas aqui eu chamo a atenção para a horta, além de ver, nós utilizamos bronquiais, os dois aqui, posteriores, e seguem posterior à traqueia, mergulhando naquela parte mole, que é o músculo traqueal, né? Então, aqui à esquerda, mais próxima, a direita passa por trás do esôfago, ou às vezes, ramos do esofágico, se anastomosam para irrigar o brônquio à sua direita. Nessa imagem esquemática aqui, algumas variações podem ocorrer, como falei, então, as bronquiais aqui à direita, e posterior à esquerda para o brônquio, e para as intercostais, são intercostais, posteriores deixam para o brônquio direito, ou às vezes, podendo ocorrer uma variação de um ramo que é traqueo bronquial inferior para os dois brônquios. Nessa imagem, um estudo recente, anatômico, se vamos perceber, então, essa relação é importante. A porção cervical, notem, o tronco tirocervical, que vai dar tireoide inferior, e também um outro ramo que é traqueoesofágico, eles vão lateralmente se anastomosando e perfurando os ligamentos traqueais, então, entram lateralmente a traqueia, a de cada lado, nessa outra imagem, agora mais clara, veja no lado direito, eu tenho lá o tronco tirocervical, a tireoide inferior, o primeiro, a tireoide vai para cá, o primeiro, então, o ramo traqueoesofágico, o segundo ramo e assim por diante. E se anastomosa, então, com uma torácica interna que deixa ramos aqui para a parede anterior, né, e os anastomoses mamares e podem enviar ramos aí. E ainda as intercostais que vêm lá da outra, lá embaixo. Então, a monastomose das intercostais e dos ramos bronquiais aqui da outra, se anastomosa lateralmente com esses ramos, então, do tronco tirocervical e da tireoide inferior e aí, criam essa anastomose longitudinal. Isso tem uma importância enorme para a cirurgia, traquetomia, para evitar traqueomalácea. Com a vista aumentada, nós temos aqui uma traqueia, o ramo traqueal, e que vem para a traqueia e também se anastomose com ramos esofágicos. Eu falei para vocês, então, que formam esse plexo lateral aqui e um posterior que mergulha no músculo traqueal. Lá na musculatura ele se anastomosa, percebe? Se anastomosa, então, nesse plano aí, submucoso da traqueal. E criando na mucosa, que na imagem em vivo mostrado anteriormente, vocês observam uma microvasculatura da mucosa. Então, são ramos desses caras aqui. Então, resumem, entre os arcos catilaginosos, em si, os carnes catilaginosos, eu tenho as artérias se organizando como se fossem intercostais, nesse caso, intercatilaginosas, e elas percorrem todo o plano que a gente vê aqui em cima. E entre elas ocorre a anastomose longitudinal. Uma longitudinal e uma anastomose axial. Longitudinal, os ramos próprios da traqueia e axial com ramos que vêm das esofágicas. Aqui, um outro esquema mostrando uma variação do tipo A de uma intercostal posterior que atravessa posterior esôfago, pode deixar ramos esofágicos, mas vai por trás e para o lado direito. O tipo B, e esse é em 40%, que seria o normal, que se espera que está descrito no livro. Tipo B, o tipo 2, tipo 2, que é na letra B, 21%. Então, veja, ela também cruza aqui posteriormente, mas aí ocorre que aqui um ramo a mais superior aqui pode invadir o parênquima. Tipo 3 ou 20%, os ramos intercostais, ou esofágicos, se anastomosam. Aqui, os ramos bronquiais à direita passam posterior a esôfago e também deixam ramos intercostais e se anastomosam entre eles. ou em 9%, o tipo 4, que seria, então, praticamente muito íntimo, um ramo posterior e um ramo anterior. Aqui, um outro estudo de um jornal coreano mostrando os níveis de penetração desses ramos. Então, o primeiro ramo lá no primeiro anel, no quinto, no décimo, e no décimo quinto anel. Nesses níveis é que eu tenho as artérias traqueais, ramos traqueais, e que fazem aquela organização que eu mostrei na imagem anterior. E aqui, uma relação entre homens e mulheres, o estudo dos coreanos e o neolandês. Então, eu tenho aqui a frequência, o comprimento dessa traqueia em relação com os vasos. A drenagem venosa da traqueia acontece, então, por ramos aqui, são os tirióides inferiores, podem existir uma ima aqui, e essa podem drenar também para a laringe superior através de um tronco que se anastomosa, a laringe superior, média e inferior aqui, a tirióide, tirióide é superior, média e inferior, então, acaba se anastomosando aqui na tirióide. Então, a veia laringe superior recebe um tronco venoso e se anastomosa com tiro língua facial aqui para cima. E o outro inferior, então, a veia laringe inferior, que é essa que está vindo aqui por baixo, lá por trás da traqueia para a veia braxiofálica direta. Então, são as inferiores aqui para a braxiofálica diretamente. Essa drenagem venosa mais uma vez mostrando aqui, eu tenho lá a laringe inferior e acaba drenando também o plexo venoso não só da laringe quanto da traqueia. Aqui um outro desenho esquemático mostrando uma bifurcação, deixa eu voltar, eu tenho então aqui a veia ásigo, ásigo e miásico. Lembrando que a ásigo está à direita do corpo das vértebras, ela cruza por sobre aqui o bronquio principal à direita e recebe, então, uma veia bronquial principal aqui. E do lado esquerdo uma miásico acessória, que recebe tanto a ásigo à direita quanto as miásicos à sua esquerda, elas recebem sangue de todas as intercostais. Então, sobre o sangue da parede, do tórax, as intercostais, e se anastomazam e desembocam aí nessa ásigo-miásico. E essas duas, por sua vez, a ásigo vai cair direto aonde, Direto na cava superior. E essa outra a miásico, ela drena para ásigo mais inferiormente ou, às vezes, lá para a subclávea. A drenagem linfática, então, acontece em planos profundos. Aqui a traqueia, na realidade, na cervical, mantém uma relação com os linfonodos profundos, alguns superficiais, mas mais profundos, que estão justa jugulares, e uma íntima relação já direta com aqui o núcleo torácico, tanto o direito quanto o de Pequê. Então, a organização traqueia, é o seguinte, ela recebe a linfa, na realidade. Então, ela recebe a linfa dos pulmões, pulmão direito e esquerdo, através, desde lá dos sacos alveolares, vai, então, existe um plexo, uma grande trama de vasos linfáticos que se organizam, são vasos linfáticos aferentes, e se organizam formando ramos maiores pedibronquiais, que são esses aqui, e bronquiais, até adrenaparalinfonodos, que estão aqui nos broncos de segunda e primeira ordem, e aqui é exatamente no hilo que tem, então, os broncos hilares. Os hilares se anastomosa com um grupo que está aqui abaixo da carina, que são os traquebronquiais, também chamados de carinais. Lateralmente superior, eu vou encontrar, então, que os traquebronquiais superiores dos dois lados, e ao redor da traqueia, lateralmente traqueia, tem os paratraqueais. Então, a linfa traqueia, na realidade, ela já, ela, é um fluxo, né, que se encontra, que linfa, com um fluxo intraculmonar, né, então, se anastomosa aqui, e, por sua vez, drenando, aí existe uma organização, né, do lado direito, vai acender para o ducto, né, o ducto torácico direito, e desembocar lá na jugular, desculpa, na subcláve, às vezes, jugular interna. Do lado direito, né, e lá direito, há o lobo superior, principalmente, principalmente, o superior, que vai seguir essa ordem paratraqueal à sua esquerda, então, esse lobo superior esquerdo, drena para o bronco, os hilários, os paratraqueais à esquerda, e, por sua vez, os intercostais, e lá no ducto de Pequê. Agora, o lobo inferior do pulmão esquerdo, parte da linfa, segue para o lado contralateral, então, parte da linfa do lobo esquerdo, aqui, drena para os carinais, e segue as paratraqueais, e o lado direito. A nervação na traqueia, acontece, então, não só traqueia, como os órgãos estão muito próximos, aí, né, uma nervação simpática e parasimpática. As linhas azuis, então, são fibras parasimpáticas, que seguem através do nervo vago. As linhas escuras, são aferentes sensoriais, também dentro desse vago, e também glosfaringe. E as vermelhinhas são as simpáticas, então, a estimulação simpática de T1 a T5, né, formando, então, um plexo nervoso, são os nervos simpáticos, são adrenérgicos, e que chegam enervando a laringe, né, que não havíamos falado da laringe, só da parte parasimpática, então enerva a laringe, a traqueia como um todo, e os brônquios, tá, então, T1, podendo ter comunicação ainda com um gânglio cervical inferior, então, cervical inferior, T1, T2, T5, o gânglio paravetebral, então, sistema simpático, né, na enervação para a traqueia, e a mesma que vai chegar para os níveis aqui de aórfica, que nós já falamos. A parasimpática, então, através do nervo glosfaringe, o vago, o vago tem duas fibras, tanto a parasimpática quanto a aferente sensorial, elas, então, acendem desde os planos mais internos, dados sacos alveolares, tem receptores, né, acompanham todos os brônquios, né, a traqueia, e acendem junto com fibras que percebem essa relação aqui com a horta pelo nervo vago, tá, assim como a laringe, os laringeos, né, os recorrentes laringe do vago, levação parasimpática aqui pelo vago, lembrando, então, que o glosfaringe o nono par craniano, ele participa desse glomo carótico que eu falei para vocês, então, que é importante para, ele percebe, né, a PCO2, né, a pressão de CO2 no sangue, né, e aqui na horta tem os baroceptores, que são receptores de pressão de bomba, então, esses caras recebem uma quantidade aqui no nó, no seio carótico, do glomus carótico, a PCO2, se tiver aumentado a PCO2, opa, a hipoglosso leva lá em cima, e aí, há uma estimulação dos centros respiratórios e pontotalâmicos, há um aumento da frequência respiratória, tá, então, por acúmulo de CO2, e também a enervação do vago, também está por aqui, então, essa relação com o glosso faríngeo, tá, os brônquios, gente, é exatamente como essa árvore, então, então, inclusive, chamados de árvore brônquica, né, eu tenho, digamos, com essa imagem, uma traqueia, depois, dois grandes brônquios, e, observa, eles vão se ramificando, os galhos maiores e menores, até as folhas, então, por isso, essa correlação com uma árvore brônquica, né, observando aqui, então, a traqueia se bifurca, aqui na torre de T5, em brônquio principal direito, mais curto, mais alto e mais retilíneo, o brônquio principal esquerdo, é mais alongado, mais oblíquo, e uma angulação maior, do plano mediano, então, ele está mais oblíquo aqui, e é mais estreitado, então, e o lado direito, ele abre em brônquio, então, o primeiro ordem, em lobar superior, ou segunda ordem, lobar médio, e lobar inferior, porque o pulmão direito tem três lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, então, são chamados, assim, para favorecer a entrada no lobo, exatamente aqui, eu tenho o hilo pulmonar, então, a entrada, a raiz do pulmão, quando eu entro o brônquio, a artéria, a veia, e eu tenho a linfa, e a enervação, acompanha os brônquios, então, a segmentação broncopulmonar, que vocês verão na aula, então, de pulmão e pleuras, observem que depois, aqui, então, esse segundo ordem, os secundários, o lobares, eu tenho os segmentares, o lobo médio, vai ter um segmento medial e lateral, e o lobo inferior, eu vou ter, aí, cinco segmentos, um superior, que está aqui, um basal, todos são basilares, ou basais, estão na base do pulmão, na forma triangulada, ou em cone, então, por exemplo, em basilar anterior, basilar lateral, basilar medial, basilar posterior, e um superior, são cinco do lado direito, no esquerdo tem quatro, então, tem uma fusão do ântero medial, é o anterior e o medial, se fusionam em um só, então, o lobo esquerdo, é, o branco principal esquerdo, ele vai abrir em, dois lobos, somente, então, tem o branco, primeira ordem, segunda ordem, o lobar superior, ou segunda ordem, lobar inferior, esse lobar superior, abre em segmentos, que é o segmento apico posterior, que é uma fusão do apical, com o posterior do lado outro, do lado contralateral, um anterior, e um lingular superior e inferior, são segmentos do pulmão, então, é fácil, gente, então, isso que simula, o lobo médio, que não existe no esquerdo, só tem dois lobos, lobo superior e lobo inferior, e no inferior, então, tem o segmento, ou, seriam os brônquios interlobulares, um superior, um antromedial dos basilares, um basilar lateral, e um basilar posterior. Se eu passar para as mãos, vou perceber que isso lembra uma árvore, uma árvore chamada de árvore brônquica, e então, esses brônquios fontes de primeira ordem, nessa organização, como falei para vocês, e aqui um desenho esquemático do Netter, mostrando mais uma vez o anel, que ele também, não só na traqueia, como se encontra nos brônquios aqui, esses anéis catilaginosos, perdendo um pouco esse aspecto de anel, mas eles apresentam grande parte, que é a anterior, esse anel catilaginoso, com variação de formato, e o segmento posterior também é muscular. Então, vejam, e os mais terminais, lá nos brônquios terminais, eles vão perceber que, na fisiologia, que eu deixo de ter cartilagem, eu tenho somente um tecido muscular na história. Aqui são os brônquios globais superior, médio e inferior, então são de segunda ordem, e do outro lado, superior e inferior. E o terceiro óleo, são as segmentações disso. aqui uma peça cadavérica, então mostrando para vocês a traqueia, o brônquio, olha o brônquio principal direito, primeira ordem, mais curto, esquerdo mais longo e mais oblíquo, olha o plano mediano aqui, 10 a 20 graus, aqui até 50 graus. E aqui essa segmentação. Aqui, então, esses brônquios de primeira ordem são os que atravessam, que saem do mediastino superior, e mergulham aqui, aonde? Exatamente no hilo pulmonar, eles atravessam a pleura parietal e visceral, adentram o parênquio pulmonar e vão se ramificando nessa imagem 3D. Essa aqui, então, é a pleura, essa azul pleura parietal e a visceral, muito parecida com a organização como o coração antes falou. Ela tem o pericárdio seroso visceral e o seroso parietal. Aqui só vai ter pleura visceral, então, o que é que é? Existe uma raiz do pulmão, é no hilo pulmonar, ou na porta do pulmão aqui, então, é o brônquio aqui principal, às vezes pode estar um pouco mais distante e até já o de segunda ordem visível. Então, eu tenho aqui um B, A, V, então, essa ordem da direita, brônquio, artéria e veias, e aqui do outro lado eu tenho a artéria, brônquio e veias, a organização, é o contrário. Então, aqui, B, A, V e A, B, V. Essa é uma ordem que você gravar a mnemônica, aí, crânio caudal e antroposterior. Aqui nessa ordem, de novo, fica mais fácil, a brônquio, artéria e veias, a artéria levando sangue lá do ventrículo direito para os pulmões e as veias trazendo o sangue arterializado para o átrio esquerdo. E aqui do outro lado eu tenho uma artéria, brônquio e veias. Então, a organização, você tem uma ideia desse plano. E a ave brônquica, essa se organiza, então, desse aspecto, né? Então, desde a traqueia, eu tenho lá o brônquio principal, primeira ordem, como falei, depois o brônquio lobar, de segunda ordem, depois o interlobular, de terceira ordem, né? E aqui os segmentares, né? Os brônquios, então, são os brônquios terminais, depois eu vou encontrar os respiratórios e os sacos alveolares. Há quem diga na literatura que os respiratórios já fazem uma hematose, mas o clássico são os alvéolos pulmonares. Então, é essa organização muito semelhante a uma árvore, né? Por isso, a árvore brônquica. A drenagem, então, linfática, falei para vocês, né? Aqui, olha o ducto torácico de PQ, então, ele vai lá para o lado esquerdo, a subclavicular. Então, lembrando que se eu tiver uma tomoração aqui, né? Do lado da gástrica, eu posso ter o produto do PQ, a migração de metástases, e aqui na região superclavicular, desenvolver, então, um linfonodo de Vichov aumentado, o que é o sinal de Trosier-Vichov. Então, diferenciar daqueles cistos que eu falei para vocês, branqueais ou igroma, e a drenagem linfática, então, da traqueia. Aqui, de novo, colorido para chamar a atenção dos brônquios principais, primeira ordem, segunda ordem, roxinho, terceira ordem, são segmentares, levando sangue, levando o ar para cada um desses segmentos. Assim como tem os brônquios, vão perceber que tem uma artéria, artéria pulmonar direita e esquerda, vai se ramificando também, e as veias vão se unindo, fazendo uma junção inversa, vão ser várias nascentes dessa porção final, aí, das artérias, retornando, e em quatro veias para o átero esquerdo. Então, essa é, além do brônquio, então, artéria veia, eu tenho vasos linfáticos e nervos que adentram a raiz do pulmão. As variações anatômicas, então, eu posso ter uma agenesia de brônquio e de pulmão. Então, eu posso ter uma agenesia ou uma apoplasia, nesse caso, uma agenesia de pulmão, e aí, eu também, a árvore brônquica, ela apresenta-se diferenciado. Então, uma radiografia, ou melhor, o exame de ultrassomorfológico na gestação, ele está para isso, para exames da morfologia, não para saber o sexo. Sexo é a última coisa que é o menos importante no momento da morfologia. Para ele ficar, se tem os ventrículos cerebrais, o coraçãozinho tem variação, sistema respiratório, abdominal, isso é importante, o ultrassomorfológico. Também, então, a aplasia, nesse caso aqui, é uma aplasia do pulmão. Eu tenho um brônquio, ele é hipoplásico, branco principal esquerdo, e não tem o pulmão. Então, ele aqui, você apresenta um cotos, nesse caso, que são brônquios rudimentares, uma aplasia pulmonar, a outra pulmonar e brônquica. Uma hipoplasia pulmonar, então, eu posso ter hipoplasia pulmonar, pulmãozinho pequeno, mal desenvolvido, com os brônquios também, pequenos, mal desenvolvidos. Então, isso é uma hipoplasia pulmonar. Eu posso ter um pulmão extranumerário, então, tem um pulmão esquerdo aqui, direito aqui, olha, um esquerdo com um lobo, que na realidade, em alguns casos, não é nem funcionante, ele é mais um cisto, e aí, que é irrigado, que é drenado, enfim, tem todo o feixe vaso nervoso para ele, mas ele não é funcional no tocante, há mecanismo de hematose pulmonar. Alguns podem, então, esse numerário com, aqui vejam, um brônquio supranumerário também extralobar e funcionante, e um outro, então, mais uma vez, um supranumerário desenvolvendo, então, lá da onde, então, a falha embriológica do broto larínio traqueal pode ter algum grupo de células que desenvolve lá no esôfago, posição mais inferior, mas também, mais em um, 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 sistema importante é que no diafragma, como a gente está falando do sistema respiratório, o diafragma tem uma abertura aqui anterior, que é o trígono externo-costal ou o de morgane, esse trígono externo-costal passa a artéria aqui, nervo, do tórax, os pericardiofrenics para o abdômen. Notem vocês que o lado, geralmente, no lado esquerdo, na cúpula esquerda, eu tenho uma falha, que existe um trígono chamado trígono lombo-costal, que é chamado de trígono de bols-dalek. Essas duas falhas podem trazer uma hérnia de bols-dalek, também visível no exame de mutação morfológica, mas se não atentado, a criança nasce com alças intestinais, torutórias, rechaçando o pulmão e o coração. Então, uma das coisas que a gente vê na radiografia é aquela desvia de traqueia, desvia de coluna de ar, e, obviamente, um sofrimento respiratório. Então, hérnia de bols-dalek, por conta da falha do trígono lombo-costal de bols-dalek. Outra situação importante, então, envolvendo a traqueia, que eu falei de massa no tórax, que traz o desvio também de coluna de ar, é o tumor de pan-coast, pode se envolver aqui, geralmente, no ápice do pulmão direito, glóbulo superior direito, e esse tumor aqui não só comprimia a traqueia, como levar a compressão de plexos nervosos, aqui, braquiais, e aí o indivíduo tem a limitação funcional do membro superior direito, como também comprime aqui gânglio cervical, pode ter uma relação lá com o óculo motório, vai ter uma alteração de pupila e heptose da face, então, chamamos isso, então, de síndrome de Claude Benarhorn, são outros aspectos ainda que vocês vão aprender na formação de vocês, mas, já que falamos em traqueia e pulmão, tem que lembrar dessas massas aqui que podem desviar a traqueia e podem trazer outras complicações, então, uma radiografia simples observar algo estranho aqui, tem que pensar em pancocho, pensar em timoma, pensar em tiróide mergulhante e continuar o exame diagnóstico e passar para o especialista, obviamente, né? Bom, a nossa bibliografia é utilizada para falar, então, de traqueia e bronquios principais ou de primeira ordem. e forums